Vibreza na vibe, não quer ver o crente, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibreza na vibe, não quer ver o crente, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer